Este domingo, dia 28, Bárbara Bandeira deu um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Um espetáculo que ficou marcado por um momento especial e que os fãs da cantora não esperavam, Ido Lucas surgiu em palco para cantar um tema com a artista e amiga. O cantor subiu ao palco e juntou-se a Bárbara Bandeira para uma atuação que gerou muitos aplausos entre o público. No final, os dois deram as mãos, agradeceram à audiência e trocaram o sentido do abraço. Um gesto de carinho trouxe Sara Carreira à memória, uma vez que Bárbara era uma das melhores amigas da cantora que morreu em dezembro, do ano passado, e Ido namorado. Recorde-se que esta atuação aconteceu depois de ter sido divulgada que o Ministério Público apontou Ido Lucas como responsável pelo acidente que vitimou Sara Carreira. Pode também gostar de ler a The Block Test.